Deixa eu me dar um beijo, de amor, porque... A gente teve outros dois vistos australianos aprovados A gente aplicou o visto dele, o Kaique, foi aprovado em um dia O dela, Damari, que é a namorada dele, estamos juntos, foi aprovado em seis dias Só que ela não sabe ainda que foi aprovado Kaique, eu liguei pra ele, falei que foi aprovado Quando saiu o Damari, a gente queria fazer uma surpresa pra ela Liguei, Kaique, vamos fazer alguma coisa? Ele falou, vamos A gente vai trazer ela aqui na agência A gente falou que chegou o pedido de exame médico dela Só que na verdade, o visto dela foi aprovado E a gente agora vai fazer alguma coisa Eu passei na loja de festas, eu comprei o confete aqui Apito Vai ser legal, vou deixar a câmera aqui em algum lugar A gente não sabe como vai fazer, a Mara seu visto foi aprovado Mara seu visto foi... Mara que tá visando... Seu exame médico Seu visto... Isso vai ser engraçado Chegada, meu visto chegada Vem, né? Vocês querem café ou não? É o que? Já? Eu tenho que ter umas paradas, Bels Então, gente, obrigada A gente segue primeiro A gente segue primeiro aqui, né, que tem que fazer Não sei, amor Caralho! 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 O que que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Chora, mostra a palavra, viu, Mário? Me dá um beijo de amor. Gente, esse vídeo é pro Mário!